Ainda filha com Ramos, corta de Sérgio Ramos. Benzema, com Abidal, dois franceses. Ainda Benzema, bem jogado, pode ser o primeiro. Ozil, dentro! Gol do Real, minuto 13. Que sapatada de Karim Benzema! A ultrapassar Enrique Abidal e depois a se trevir em bandeja. Mesut Ozil, 13 minutos, feita justiça no Berrabeu. A segunda, o Real faz funcionar o marcador. Que belo lance de ataque com Benzema como grande protagonista. Passa o passo forte a respeitar o movimento da Karim Benzema. O Benzema sai do meio, a cair nas costas do lateral e depois dá o nosso cego ao Abidal. Perdeu o norte, depois faz uma assistência para o meio. Muito bem finalizado, mas o passo primeiro para o Benzema parece-me que é muito bem feito. O Real Madrid é muito forte. Joga mais coletivamente pela sua direita, porque do outro lado está o Ronaldo. Resolve mais individualmente. Fecha justiça, o Real está a jogar melhor. O Barcelona saiu o Xavi. Não é que não seja uma grande equipa, mas é um Barcelona completamente diferente. E acho que mais cedo ou mais tarde. Ainda o Messi a jogar bem com o David Villa. Villa e Ramos. E grande gol! Que grande gol o assinante do Sport TV. David Villa no primeiro remate à baliza do Real Madrid. David Villa assina uma verdadeira obra de arte. É ver, rever e chorar por mais. Que grande golo de David Villa. Fantástico. Estaria a dizer que o Villa vem sempre para dentro. Da esquerda para o meio. O Real Madrid facilitou o desenho. Dê muito tempo e o espaço ao Villa. E ele depois faz um remate sobre o Eurocão. De facto, um grande remate. Muito facilitado. Não há fora de jogo nenhum. O Sérgio Ramos, o Pepe tinha ficado muito atrás. E o Kairira ali deram muita folga. Ele veio para dentro e rematou imediatamente. Grande gol do Villa. A sua colocação do lado esquerdo, por parte do Guardiola, é precisamente para potenciar as suas diagonais para a zona central. E acaba de fazer um grande golo. Não o merecia no Barcelona. Reitero essa ideia. É o primeiro remate à baliza. E a fazer aqui um golo que pode valer a dobrar. É, e aqui a volta... Messi. E a quarta-feira quer ir. Ainda Messi. Vai para o golo, Messi. Messi e está o golo do Barça. Cambalhota no marcador no Bernabéu. Segundo remate à baliza. Segundo golo, Léo Messi. Minuto 45. O Barça está por cima no Bernabéu. O homem não precisa treinar nem de jogar. Há ali vários erros. A disputa de bola. O último dos quais é o Pepe que escorrega e deixa a tapassadeira para o Messi caminhar e fazer aquilo. Um golo parecido com aquele que fez também em Madrid. Há aqui a primeira disputa má do Cadira. E o Pepe escorrega. O Pepe escorrega. Portanto, dois erros com o Messi. É muita coisa. É muita coisa. Este é o primeiro. Desarme errado. De Cadira. E depois o Pepe aqui escorrega e acabou. A partir daqui ele vai em vantagem. Já quando não leva vantagem é difícil pará-lo. Quanto mais estando na frente, sem a oposição, com a bola ali morta para poder finalizar. Sexto golo de Messi em jogos da Supertaça de Espanha. Está a 1 de Raul, que é o rei do golo na Supertaça Espanhola. Igual a Stoichkov e Begueristein. Dois antigos jogadores do Barça nesta competição. O futebol tem destas coisas. O Real Madrid nem no jogo em que se suma da média, mas é muito pouco para a bola de Madrid. E ali a entrar na Benzema. Ainda Benzema. O remate de Alonso para o golo do Real. Está feito o golo do empate no estádio Santiago Barrabel. Empata de Xabi Alonso depois de Benzema. Duas assistências para golo de Karim Benzema e Xabi Alonso a fazer o golo do empate e a relançar este jogo. Muito bem, muito bem a questão ali no primeiro posto. A aguentar a bola e depois a aparecer o Xabi e a encostar muito bem. Aliás é Pepe e não Benzema. O seu a seu dono. Pepe quem atrasa a bola muito bem. E o remate de Alonso é de Cotegurier. Fantástico. Ele é um excelente estampo. O Pepe ali a aguentar bem. A defender bem a posição e a servir em bandanja. O encostar no canto. Difícil para o guarda-redes. A bola é forte. A tapar muita gente. A bola renta à relva. Alguma justiça marcadora neste momento.